A decisão já foi publicada no Diário Oficial do Estado. O agora ex-soldado Igor Gabriel de Oliveira Araújo está oficialmente desligado da Polícia Militar do Piauí. No último dia 20 de fevereiro, ele assassinou o jovem Alain Lopes Rodrigues da Silva. Vítima e acusado se desentenderam em um posto de combustíveis na Avenida João XXIII, Zona Leste de Teresina. Igor sacou a arma da polícia e deu três tiros. Os advogados alegaram legítima defesa. O Conselho de Disciplina reprovou a conduta. O procedimento de portar arma de fogo na circunstância que portava, por ter se conduzido e se comportado daquela maneira, e depois por ter, de forma infeliz, provocado todo esse episódio que veio à consideração do Conselho de Disciplina e o Conselho entendeu da necessidade de excluí-lo do estado efetivo da Polícia Militar. No processo investigatório, a Corregedoria da PM também citou acusações de tortura e abuso de autoridade cometidas por Igor em Parnaguá. Câmeras gravaram o militar agredindo um homem durante uma abordagem. A sequência dos desvios de conduta fez a comissão processante declarar a incapacidade do militar permanecer nas fileiras da Polícia Militar do Piauí. Se pronunciado pelo homicídio, Igor será levado a júri popular. Todas as providências decorrentes desse ato do seu comandante-geral serão adotadas, dentre elas a retirada da percepção do vencimento dele. Isso aí será encaminhado à Diretoria de Gestão de Pessoas para as providências legais e todos os demais órgãos da Polícia deverão adotar as providências legais. Legenda Adriana Zanotto